O André Carlos está dizendo aqui Não tem problema nenhum em discordar Vamos ver o Náutico chegando com o Chiesa no peito Para o gol Pode participar dessa corrente do bem Acesse doengols.com e saiba mais Chiesa dentro da grande área Limpou, bateu forte para o gol Ele olha, faz o cruzamento Chiesa Gol Acesse doengols.com e saiba mais Vai carregando, vai puxando aqui para o meio Mandou para a área de cabeça Para o gol Chiesa O que pode ajudar o Náutico a buscar o empate Chiesa batiu Bateu Erick Mais uma bola para a área Chiesa ajeitou no peito Bateu para o gol O Marinho A bola desviou Valter Olha só para Bruno Fez o cruzamento Valter Desvio Gol E o desvio para dentro do gol O Chiesa Chiesa O que é o cruzamento Chiesa Gol E o desvio para dentro do gol Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Botafogo, que abriu o placar com o atacante Chiesa. Da Marrete! Mais quatro gols. O Botafogo fez dois a um. Mais uma vez com Chiesa. O Botafogo fez dois a um. Mais uma vez com Chiesa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora a cobrança será do Chiesa. É o quarto pênalti para o Botafogo. Está 2x2 o placar. Chiesa já está autorizado. Douglas Domingo do gol. Chiesa bateu. E é gol do Botafogo no cantinho. O Pintão e Danilo. Danilo bloqueou o cruzamento. Ela chega na área. Chiesa vem de bicicleta. Para fora. Agora a cobrança será do Chiesa. insiste o ferrareis manda lá dentro em direção ao quiesa e botafogo luis fernando ainda ele luis fernando o quiesa ajeitou bateu para o gol defendeu douglas e essa pede alex também luis fernando se desloca tem cruzamento que essa na trave mais um escanteio para o botafogo cobrança na primeira traga o toque de cabeça para trás sempre perigoso fazem belo lance do quiesa uma boa alex santana suspendeu fechadinho e o toque de cabeça do quiesa foi sobre o gol boa bola chegando o gilson tem espaço cruzamento porque essa é a dole o o o o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.